Segura-lhe um saquinho que não tem nada, está vazio, nada no saco, nada na banha. Agora a menina mete o lencinho dentro do saco, só chegou, e o nosso amigo Igor tira o lencinho e mostra ao público. Igor, o lenço cá para fora, vai. Um, dois, três, tira e mostra. Igor, mete-se a mão no fundo e mostra ao lenço. Um, dois, três, agora, mostra. Ai senhor, que eu estou muito mal. Tira o lenço, homem que eu já estou a ficar mesmo mal, tira, agora. Agora, um, dois, três, agora, tira o saco, se faz favor. Agora tira o saco para fora, agora está deste lado o lenço, procura. Vai, mostra. Um, dois, três, mostra ao homem. Igor, o que é que se passa? Nada. Tira o saco, se faz favor. Puxa, agora sim, o lenço aparece. Aparece. Então onde é que está o lenço? Um, dois, três, agora, tira o lenço e mostra ao público. Tem gol, dois, três, mostra. Um, dois, três. Igor, 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 Igor. Gonçalo. Igor Gonçalo. Segura aqui se passa a casa.